Olha, a DEMA está de olho nos cemitérios que não possuem licença ambiental, hein? De acordo com o levantamento, Sergipe possui 500 cemitérios e segundo o órgão, grande parte funciona irregularmente. Quem não se lembra destas cenas? As imagens são do cemitério do município de Ribeirópolis e mostram a dificuldade para a realização de sepultamentos. Diante da superlotação, a saída encontrada pela própria população foi passar os caixões por cima de um muro. A cidade inaugurou outro cemitério, desta vez com uma licença ambiental em andamento. O caso mais recente envolvendo os cemitérios clandestinos veio à tona nesta quinta-feira, com a decisão da Justiça pela interdição do cemitério Nossa Senhora do Amparo em Tobias Barreto. O local foi alvo de uma ação do Ministério Público em 2014, após a DEMA constatar que as irregularidades do cemitério interferem diretamente no leito do Rio Real. A grande preocupação do órgão ambiental é com a percolação do solo, que é a contaminação. E essa contaminação, além de contaminar o solo, a atmosfera também, quando você não tem um trabalho que deve ser feito conforme a legislação, você está correndo risco de contaminação, nem só freáticos, os rios. E tudo isso é visto nesses cemitérios que é feito sem as devidas observações da legislação vigente. É lamentável, mas é importante que isso ocorra da forma que está ocorrendo para que tenhamos que as prefeituras municipais possam se ater a todas as necessidades legais. A decisão da Justiça não cabe mais recurso por parte do município, que é o grande responsável pelo cemitério, apesar de ser administrado por uma paróquia local. Caso a prefeitura descumpra o mandado de interdição, a multa é de R$ 25 mil por cada sepultamento. Em nota, o município disse que agora a prioridade é sanar as pendências ambientais para que o cemitério volte a funcionar normalmente o mais breve possível. Não é de agora que os cemitérios de Sergipe estão sob a mira da Justiça e de órgãos ambientais. No estado, são quase 500 que funcionam à beira da clandestinidade e sem a licença ambiental prevista na lei que regulamenta a política de resíduos sólidos. Pouco mais de 10 estão regulares. Os da capital são licenciados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Entre os que estão com a licença aprovada pela DEMA estão de Ribeirópolis, cemitério de Nossa Senhora da Glória, Propriá, Poço Redondo e Itabaianinha. As pessoas não se atentam a essas políticas para a regularização de uma atividade como essa. Então, acham que isso vai se mantendo e, às vezes, levam pela indiferença do governo, da gestão, achando que isso nunca vai acontecer. E, quando tem um procedimento judicial, isso um dia vai chegar ao fim. Então, chega-se ao fim. Além de que, dentro dessa margem, dessa mancha de 500 cemitérios que nós temos aqui, muitos desses já foram interditados pela Administração Estadual do Meio Ambiente, tendo em vista que as pessoas, às vezes, por ter um grande território, fazenda, sítio, acabam fazendo dentro da sua propriedade alguns cemitérios que, de forma ilegal, é feita sem ter a devida licença. E ainda sobre o cemitério de Tobias Barreto, a Prefeitura informou que conseguiu liberação emergencial para realizar enterros. Na próxima semana, uma equipe da DEMA vai até o local.